Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês o novo, o mais recente, o lindo, o extraordinário modo treino do League of Legends Ai tixinha, mas o modo treino já saiu faz uma semana, a Krim News Dane-se, eu vou mostrar ainda o modo treino porque o canal é o mesmo fácil do que eu quiser, beleza? Antes da gente começar a mostrar o modo treino, você já está podendo jogar o modo treino no servidor principal Não precisa mais estar no PBL, IPNL ou pra qualquer outro lugar, beleza? E eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra criar uma partida nesse modo treino, caso você queira Primeiramente você precisa ter o cliente novo, que é esse que eu tô mostrando pra vocês, o cliente atualizado Você vai clicar aqui em jogar, quando você clicar em jogar, aqui do lado vai ter treinamento Você vai clicar, aí vão ter três tipos de treinamento É um tutorial, aprenda o básico neste mapa, treinamento de batalha com essas técnicas mais avançadas Uma partida de Samurai Drift ou ferramenta de prática Que é, que você pratica sozinho ali, que eu acho que é a mais legal, que te dá uma liberdade absurda Então eu vou... Ô, o microfone tá vivo Então eu vou mostrar pra vocês como funciona essa ferramenta e tudo que você pode fazer dentro do modo treino Vamos lá galera, então começamos o modo treino Vai abrir essa tela com essa barra aqui do lado gigantesca Mostrar pra vocês como funciona cada um e tudo que a gente pode tentar fazer dentro desse modo de treino Que eu acho que é muito bacana Enquanto o jogo já começou aí Vou até baixar um pouquinho o som do jogo, pra não ficar tão alto pra vocês E bora que bora Vamos lá A primeira aqui em cima é uma ampulheta Que você clica, ela zera o tempo de recarga das habilidades Então, vamos supor, eu upei o W aqui da LeBlanc Eu usei, voltei 17 segundos Eu clico, ela zerou Tá vendo? E se eu deixar ela ativada do jeito que ela tá, não tem tempo de recarga Tá sempre zerando Você termina de usar, ela zera de novo Termina de usar, ela zera de novo Então fica ativado Esse segundo aqui é a recuperação automática de vida Ou seja, é simples Caso eu perca a vida, eu posso ou ativar pra ele recuperar a vida automática Ou deixar ele ativado Que assim, sempre que eu perco a vida, ele vai recuperar a vida automaticamente Vou até lá na lane pra tentar mostrar isso pra vocês O aqui de baixo é a recuperação automática de mana Vocês podem ver que minha mana, eu tinha usado mana E ó, eu deixei ela ativada A mana não, você não gasta a mana com ela ativada Você pode usar o que você quiser E a mana vai ficar lá pra sempre cheia Certo? Aqui embaixo você adiciona ouro Vocês podem ver, ó Eu clico aqui, ó Cheguei a um milhão de ouro Dólares, tô milionário Aí você pode adicionar o ouro que você quiser Pra você comprar o item que você quiser Aqui é bem legal Deixa eu só mostrar a parte da vida que tá ativada Eu vou numa torre Pra vocês só terem uma ideia Ó A torre tira a vida e a vida recupera, tá vendo? A torre tira a vida e a vida recupera Ou seja, você não morre Porque a vida fica recuperando O próximo então é subir de nível Achei isso bem bacana Você não quer ficar jogando até pegar level 18 Pra testar as coisas Então você clica subir de nível Subir de nível, subir de nível Você vai E pronto Leblanc level 18 Eu vou até Upar todas as habilidades aqui, né Pronto Upei todas as habilidades da Leblanc Hum, é mó da hora isso, mano Já parei Aqui é Você pode manter a experiência do nível Como funciona Esse botão aqui Por exemplo Eu quero testar A Leblanc level 11 Com, sei lá Tal itens E quero testar a level 11 Eu quero andar pelo mapa Fazer o jogo E não quero que ela passe do level 11 Então você pode manter a experiência travada Ou seja Ele não vai passar daquele nível Naquele nível Portanto, acho que é muito legal Porque, por exemplo Você sabe que Conforme o personagem passa de level Ele ganha status Atributos diferentes Então Você quer saber qual é o pico de poder Daquele personagem No nível 11 Nível 12 Nível 10 Nível 16 Você pode manter o personagem Naquele nível E ir fazendo todas as suas trocas Itens e etc Pra saber quão forte você vai estar Naquele ponto do jogo Acho que isso é uma parada Muito legal De manter a experiência do nível Embaixo você tem que teleportar Que pode ser o Shift S Também Se eu jogar Shift S Aqui Eu teleporto pra qualquer lugar do mapa Tá vendo Posso sair andando com o Shift S Pra qualquer lugar Até pra fonte Se eu quiser Foi executado E eu fui executado Certo? Você acaba morrendo no modo treino Você aqui embaixo Reviver Ou seja Você está revivido Você pode teleportar pra qualquer lugar do jogo Não precisa dar flash Nem nada Você pode teleportar pra qualquer lugar do mapa mesmo Sem problemas alguns Continuando Então aqui embaixo Nós temos invencibilidade das torres Você clica aqui As torres vão se tornar invencíveis Ou seja Eu vou tentar Dar um hit na torre Você pode ver que a torre Não vai tomar dano nenhum Certo? A torre vai ficar lá E nunca vai ser destruída Aqui embaixo Eu posso ligar e desligar Os disparos das torres Pronto Desliguei Tá vendo? Estou no range da torre A torre não me bate mais Você quer treinar alguma coisa? Tá lá A torre não bate Já que eu desliguei Os disparos da torre Aqui é ligar e desligar O surgimento das tropas As tropas sumiram Eu posso tirar todos os minions do jogo Se eu quiser testar só coisa com campeão Se eu ligar de novo As tropas voltam a nascer na base Então se eu quiser ter minion Se eu não quiser ter minion Também é uma grande opção aí Pra você treinar Aqui embaixo Você avança o jogo em 30 segundos E o que eu acho isso legal É que ele avança tudo Fica vendo Eu clico em avançar Ele conta 30 segundos Exatamente tudo o que teria acontecido no jogo Menos o seu campeão Porque o seu campeão estaria parado Mas ele avança Os minions chegam Chega outra onda de minions Então sei lá Você quer chegar Preciso chegar a 20 minutos Quero tentar fazer o barão Você fica avançando de 30 em 30 segundos ali E você pode chegar nos 20 minutos ainda mais rápido O jogo vai acontecer E você vai fazer o barão Da maneira mais fácil Apesar de que Tem um jeito ainda mais fácil De fazer o barão Que eu já vou explicar pra vocês Aqui embaixo Boneco alvo aliado É o shift N Eu posso criar um boneco alvo Tá vendo Ele é um aliado Se eu quiser testar habilidades Ou itens Num boneco alvo Pra saber como funciona Num aliado meu Como funciona aquela Onda de minions lá Como funciona aquelas habilidades Num boneco aliado E também eu posso fazer um boneco inimigo Alvo Então eu posso colocar um boneco aqui E esse boneco eu posso atacar Eu vou tirar dano Como vocês estão vendo Tá ali ó Tô tirando dano Bastante dano No boneco Não tenho tempo de recarga Então eu posso ficar Spamando corrente Se eu quiser E esse boneco também Ele é bem legal Porque ele conta seu DPS Ele conta tudo aqui embaixo Como vocês estão vendo E também Ele segura os minions Então Supondo que você quer fazer um teste Estacando o minion Preciso que fiquem muitos minions Por exemplo Sei lá Preciso que fiquem muitos minions Parados Pra eu fazer alguma coisa Você coloca uns bonecos Assim na saída dos minions Eles vão ficar batendo Nos alvos E eles não vão chegar na rota E aí vai juntar uma pá de minion Aqui na base E aí você pode Sei lá Fazer o que você quiser Farmar tudo Não farmar Usar o ult do Nunu Pra farmar tudo O W da Sivir O que você quiser Tá ligado Você pode criar a tática Da maneira que você quiser E claro Se você remover os bonecos Eles voltam a andar Os minions voltam a andar É De qualquer maneira Bom Mas os testes Eles não acabam por aí Os testes ainda aqui ó Tem uma seta pra baixo E aqui Vem a parte da jungle Primeiramente ó Você pode fazer surgir Os acampamentos da selva Eles já estão aqui Mas se você clicar Eles podem surgir A qualquer momento Você pode fazer também Surgir as plantas Da selva Aqui ó Fazer surgir plantas da selva Vamos supor ó Destruir o pinstoro E destruir aqui O clarividente Fazer surgir plantas da selva Pronto Apareceu o pinstoro de novo Eu posso destruir A hora que eu quiser Sabe Eu clico de novo Ele vai voltar Ele vai aparecer Já nasceu E eu posso fazer A hora que eu quiser Novamente o pinstoro Certo? O que é legal também É que temos a parte dos dragões Então ó Se eu quiser treinar Um dragão das nuvens Eu clico Ele nasce um dragão das nuvens Como eles já estão vendo aí Dragão das montanhas Eu clico Ele nasce um dragão das montanhas Dragão infernal Clico E ele nasce um dragão infernal Dragão do oceano Mesma coisa E o dragão ancião Quero testar o dragão ancião Quero testar meu dano Será que eu consigo Solar o dragão ancião Será que eu não consigo Vou testar Você pode ir lá E fazer também Vou dar uma build aqui Com oito rabadons Será que eu consigo matar O dragão ancião Nossa, easy Easy Nossa, o dragão ancião É muito fácil E também galera Tem um botão Que reinicia a partida Por exemplo Chegou tudo Você chegou lá Sei lá Tá 30 minutos de jogo Fazendo seu treino E etc Quer voltar do zero Quer testar outra coisa Reiniciar a partida Tá vendo Voltou pra zero Segundos ali A partida vai começar Desde o começo Tudo normal Se você quiser já ruxar Os monstros Fazer surgir O acampamento da selva Você clica Eles nascem antes do tempo Você pode tentar farmar Então você faz o teste Que você quiser Eu achei esse modo treino Muito legal Super divertido Com diversas possibilidades Ele já está liberado Pra você treinar Aí no servidor brasileiro Ou seja Você pode virar o CAMI Você pode virar o BRTT Pode virar quem você quiser Agora Só você treinar Que a sua skill vai melhorar Você vai sair do bronze E vai poder jogar o CBLOL Beleza? É um modo muito completo Lembrando que você precisa Estar no cliente novo Cliente atualizado Pra poder jogar esse modo treino Caso vocês tenham alguma sugestão Do que vocês querem ver Do que vocês querem que eu traga Em vídeo Pra testar nesse modo treino Só deixa aí nos comentários Eu tenho algumas ideias De coisas legais Que você pode fazer No modo treino E vou pensar em fazer vídeos Isolados pra essas ideias Claro Uma série aí de modo treino Que eu acho muito bacana Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do modo treino Muito, muito obrigado Por terem assistido a mais um vídeo Não se esquece de deixar aquele like Deixa o feedback aí nos comentários Se inscreve no canal Pra ver mais E muito obrigado novamente A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Beleza? Valeu? Fui!